E tem, porque o Senhor está entregando esta cidade a vocês. Aleluia! Meus irmãos, Jericó era cercada por uma grande muralha, mas não tem muralha forte que não caia por terra com o poder de Deus. Nesta noite você veio aqui, com certeza, porque tem uma muralha que precisa cair em alguma área da sua vida. Muitos dizem que não devemos buscar a Deus só por causa dos milagres, mas nesta noite você veio aqui para receber o teu milagre. Eu tenho certeza que você não está buscando a Deus só por causa dos milagres. Você serve a Deus e você está hoje aqui clamando a Ele por um milagre, por uma bênção. E pode ter certeza que o Senhor vai te entregar este milagre para honrar a sua fé. As muralhas, antes de cair em morterra, as muralhas estavam firmes, as muralhas estavam de pé, e quem sabe, alguém olhado e dizia, essa muralha nunca vai cair. Josué estava disposto a obedecer a ordem que Deus dera a ele. Josué era um homem simples, normal, igual cada um de nós, mas, Josué, ele ouviu a voz de Deus. E tem alguém aqui nesta noite que está ouvindo a voz de Deus a semana inteira. então não tem porquê essa muralha não cair hoje mesmo. Não tem porquê Deus não respondeu o teu voto, o teu propósito. você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. Eu estou aqui hoje porque Deus me trouxe aqui. Este culto é uma obra do Espírito de Deus. Glória a Deus! Você enfrentou muitas durante esta semana para estar aqui hoje. Tem alguém que está aqui nesta noite? Mas se você for olhar para aquilo que está acontecendo lá na tua casa, você não viria, você se prostava. Glória a Deus! Você ficaria deitada naquela cama e o pior, sem conseguir dormir, mas ficaria prostrada. Mas o interessante é que tem uma força que te trouxe hoje aqui. Aqueles que pedem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles recebem a escolta do excesso do excesso Aqueles que confiam no Senhor, eles não são guiados por qualquer coisa. Eles são guiados pelos anjos do Senhor. e eu quero te dizer algo nesta noite. Tem anjo do Senhor contigo aí. Dá para ver de longe quem é que veio aqui para guerrear. Dá para ver de longe quem é que veio aqui trazido pelos anjos. Dá para perceber de longe quem é que veio aqui hoje trazido por Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! As muralhas estavam de pé, mas o Senhor falou para Josué e para o povo. Vocês vão marchar. Durante sete dias vocês vão marchar em volta dessas muralhas. Vais sete sacerdotes, cada um com uma trombeta na mão, sete trombetas. e vai marchar durante sete dias e vão gritar Aleluia! E Josué vai derrubar essa muralha tu vai ver essa muralha caindo por dela. Alguém poderia duvidar daquilo que Josué estava ouvindo. Mas Josué não poderia duvidar do que ele ouviu. Pegou? Alguém pode duvidar do teu chamado. Alguém pode duvidar quando você conta aqueles testemunhos do que Deus fez. Alguém pode duvidar que Deus tirou você do lamaçal do pecado e te colocou pra se acertar entre os príncipes. Alguém pode duvidar que Deus mudou tua história e hoje você veste até roupa de crente fala igual crente ora igual crente prega igual crente canta igual crente tem uma caça de crente aleluia alguém pode duvidar que foi Deus que fez isso na tua vida alguém pode pensar que eu vim aqui pra me aparecer alguém pode me julgar pelo meu jeito que eu tejei pela tua aparência alguém pode te criticar mas tu não pode duvidar daquilo que você ouviu Deus falar contigo aquele que tem ouvido Deus sobre o Espírito diz assim Deus te trouxe aqui nessa noite porque ele já falou contigo e ele fala contigo mais uma vez essa muralha vai cair por terra aleluia vai rascando glória vai gritando glória vai gritando aleluia aleluia faz algo diferente pra Deus nessa noite aleluia se Deus mandou macha se Deus mandou grita grita se Deus mandou bater palma bate palma se Deus mandou ficar nem pra ficar de pé você está ouvindo a voz de Deus essa voz que fala dentro de ti é a mesma voz que Jesus vai ouvir é a mesma voz que também é ouvir é a mesma voz a voz a voz Deus Deus quer falar contigo Deus quer abrir teus ouvidos espirituais Deus quer abrir tua visão espiritual nessa noite o Espírito de Deus manda dizer que ele vai descer aqui com uma carruagem de fogo e vai levar a vida de uma missão alguém podia dominar por causa do tempo era sete dias o primeiro dia eles bordearam as morais o machado o segundo dia poderá te curar e machado eu não sei quanto tempo faz que você está vivendo essa prova e essa luta na tua vida mas não desanima não tem propósito de Deus nesse negócio tu vai fazer igual Josué tu vai ouvir a voz de Deus do primeiro ao sétimo dia do primeiro ao último dia e se Deus tem colocado um povo na tua mão não tenha medo não através da tua vida esse povo vai ouvir a voz de Deus eu estou sentindo a glória de Deus aqui alguém pode te julgar porque talvez você não tenha aparência alguém pode te criticar porque você não tem uma parentela de crente talvez você não veja uma família evangélica alguém pode te julgar por causa do teu passado mas Deus não te escolheu e se Deus te escolher ele vai te conduzir pelo caminho da vitória se Deus te escolher tu não vai desistir por causa da muralha a muralha cai pra que você não desista tem propósito essa muralha está do pé e também tem propósito quando essa muralha cair por terra se esforce e tenha bom ânimo porque o Senhor é contigo nessa barra aleluia eram sete sacerdotes eram sete trombetas que deveriam ser tocadas por esses sete sacerdotes todo mundo sabe que o trombeta quando é solada faz barulho além de soar trombeta Deus ainda disse pra que eles pudessem gritar gritar o que? sei lá gritar glória gritar bendita o nome do Senhor gritar aleluia quanto mais você grita quanto mais você grita mais vão te julgar mais vão te julgar alguém de longe não vai entender teu grito alguém lá do outro lado da rua quem sabe vai falar esses grandes gritos demais mas o grito não é em vão esse grito aí vai fazer muralha vai fazer muralha por terra esse muralha a Deus vai fazer essa muralha aí por terra na tua família vai ter salvação na tua casa alguém que não veio contigo vai vir no próximo grupo porque o Senhor tá me revelando aqui e vai jogar por terra na muralha no meio de família alguém que odeia a crente vai amar a crente alguém que não aceitou que você tá aqui vai vir junto contigo porque vai ter salvação vai ter libertação vai ter queda de maldição quem acredita eu creio aleluia enquanto você glorifica tem anjos do Senhor caminhando com o Deus da Senhor tem anjos do Senhor aqui que vieram pra pelejar por ti o Senhor manda dizer que essa batalha não é mais sua essa batalha é dele ele tá entrando nessa batalha hoje e o teu dever nessa batalha é tão somente adorar o teu dever nessa batalha é tão somente glorificar se eu fosse você glorificar Deus tá aqui Deus tá aqui posso entregar o recado do céu hoje aqui pra vocês? o Senhor acabou de falar pra mim que quem mais gritar vai receber vitória quem querer entender quem virar de roupa fechada não vai sentir nada quem virar de roupa fechada não vai sentir nada grita e toca a cozinha em cima porque hoje o Senhor rebeu nós vai ser uma muralha aqui nessa igreja e para lá vão saber que você é crente nesta igreja e que nesta igreja Deus está Deus está Deus está Deus está Deus está Deus está o anjo do Senhor vai convidar algumas pessoas a entrar numa estrela mágica hoje aqui já começou tem um anjo de flor que ele vai tocar em alguém agora a postura e vai levar a mão o braço dela lá pra cima e vai voar ela no poder isso pode ver se o Adriano pode ver se o Adriano tem alguém que já começou a ficar com medo ele fica com medo não eu não sei se você está entendendo mas o segredo é da glória o grito é da glória o grito é aleluia o grito é venditório do Senhor o grito é alelão e a grito de estrada Ah, progador, mas eu não sou crente, vai virar crente hoje. Se você quer algo com Deus, você vai virar na sua vida. Depois, deixa eu me amar, vale? Deus tem vitória pra crente fiel, gente. Você não é crente, faça um bom progresso com Deus hoje. O Senhor tem visto as lágrimas de crente fiel hoje. Eu vou lá nela depois, mas eu vou entregar a revelação, depois eu vou lá nela. Ela veio hoje aqui, ela tá lá no banco. Mas ela não tinha munição nenhuma de estar hoje aqui. E quando eu tava sentada na casa, o Senhor falava pra mim, tu vai falar pra ela tudo aquilo que eu mando. Porque a luta que ela tá passando, pago. O inimigo tá se levantando dentro da casa dela. E tem o coração de pedra que o sangue vai quebrar e vai sobrar. E quando alguém deu glória a Deus ali, o ônibus não senta visitando uma família agora. Ou eu não sei, eu tô visitando uma casa agora. Na tua casa não vai ter salvação. Na tua casa não acontece. Na tua casa não é perigada. Na tua casa não vai ter quebra nem a pessoa. Na tua casa não será atingida. Deus dá-nos em falar com os satanais. Ou pra tua casa não vai enganar. Ele tem o que tem feito estranho. Na tua casa não é perigada. Ele tem a glória de Deus. Será, será? Esse é o meu Deus. Esse é esse espalho natural. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Assim diz o Senhor. Eu quero uma opção abonada. No meu espírito somente. Amém. Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Nossa irmã me entrega, tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar Ela tentou, destruiu o dolar Pisa na cabeça da serpente pra matar Deus tá falando papo, enquanto ela nasceu Eu vou ligar quando alguém é família Eu vou fechando assim pro dolar E aquela feiticeira, vai ter que saber Que ela é pente no fogo O chamado dela é pós-coral O chamado dela é pós-coral Essa é a noção pós-coral Vai, 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 vai Jesus tá na casa A a noção pós-coral E aí, profetiza a cura O Senhor tá tornando grande um câncer agora O diabo retorna a cara de toda a gente A feitiça aí que foi feita Foi feita pra matar ela na cama Ou câncer Mas o Senhor manda dizer Tu não tem tempo pra ficar se matando com câncer não Eu te chamo e pra minha obra Olha, olha, olha filha Faz a minha obra Porque eu sou todinho Nenhum é samurai, amor Vamos lá e caiu Vamos lá e caiu Faz a minha obra Por causa não será destruir 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 No arará sempre É na raison de Deus É na âmbitude Amém. 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 Ela se indica como se fosse uma anestesia no corpo da intervenção. Você não parou de câncer, disse que o menino do outro. Antes do câncer te matar, eu mato esse câncer e não ser mineiro. O leão da vida que escutava aqui, você mora no câncer. O leão da vida que escutava, ele desceu no início. O leão da vida que escutava aqui, você mora no câncer. Olha! O leão da vida que escutava aqui, você mora lá no câncer. O leão da vida que escutava, o leão da vida que escutia vai fechar. O leão da vida que escutava aqui, você mora na mesma forma. A gente só entrevistou um lugar com ele. O policia de G yesterday governou o Toco e o Toco. Ele tentou fazer de outra aprender a pensar no futuro. Ele dá vontade de um Deus De desistir da cama, hein? Não me deu vontade, eu não vim Deu? Deu? Mas eu falo aí, rapaz, esse negócio tá errado Não é assim mesmo Desseverança Não gera vitória Tem gente que era pra vir, mas não viu Perdeu a cura, perdeu o meu ar, perdeu esse negócio de marido Porque era pra rodear e machar Não recorre na muralha Dizendo em cor, tem gente que não tá ouvindo a muralha O que é que a muralha é cara? Você que vem a cor, você tá ouvindo toda a fé Macho, na hora tem que amassar 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 E não tem que amassar Na hora tem que amassar Tá soubeira, sou soubeiro, fica atento Porque se manifestar demônio hoje aqui Pode botar a alma na cabeça E amarrar Porque tem hora de uma culpa aqui Que vai ser quebrada hoje em dia Você que veio aqui Você tem certeza que o que está acontecendo A sua primeira culpa da tua forticeira Hoje não é quebrada aqui na fronteira Enquanto eu machava e gritava Sentiu o poder de Deus Tinha alguém que sentiu ansia de volta Se o defeito sair Ele já está com a pressão seriedade Se alguém vomitar sangue Já não se assusta não Está morrendo O defeito sair É câncer Se eu jogar para fora Se alguém vomitar terra de cemitério Vomitar cabelo Vomitar alguma coisa esquisita Se não é culpa não Se tiver balde ali Já não suja o chão Providência Se eu não dar balde ali Deus A semana inteira Desde o dia que a mascarou E se me convidou Deus me mostrou esse culto Como tinha sido E eu fui avisar pessoas Passando mal aqui na frente Porque a frente saia Que foi feita com a vida dela E iria ser quebrada hoje Vai ser Você não dá uma pressão De um suicídio Esse dia Você vai receber A libertação hoje Esse pensamento de morte Vai ser na tua cabeça Essa depressão Vai ser na tua vida E você já está passando mal aí Porque a noção é forte A noção de Deus Ela é dos pedaços de vida A noção de Deus É a quebra e a maldição E uma convite Muito grossa Muito grande Que está sendo quebrada E eu já vi Tentaram fazer a obra de maldição Para destruir essa igreja E arrancou muitos daqui Porque não sabiam Com o que estavam lidando A pastora aconselhou Vocês vão tomar Com essa pergunta A pastora aconselhou Falou Faz isso Mas não deram ao ouvido Mas o Senhor Vai te dar maldição E vai te dar maldição É a troll Quer uma balança Quem tem trabalho Eu quero não desative Me acalte sem aleza Que põe milChrist Deixa É a� Eu vi alguém orando no monte Eu vi alguém orando no monte com o rosto no fogo E alguém ligava e falava Deus, o Senhor tá vindo E o Senhor é a Deus pra cima O Senhor tá vindo Eu vou acabar a nossa história Só você tá vindo E a série é o top da luz do rosto E a série é o top da luz do rosto Pai do rosto Pai do rosto Deus, o Senhor é a Deus pra cima E a porta que vai abrir o diabo não vai deixar Pastor Lucinha, a partir de hoje o Senhor vai falar contigo fortinhos E Deus, o Senhor vai te dar mais estratégias Para as notícias O Senhor não vai nos ver Eu vou ter uma muralha Vai ter que ter uma parede pra mim E a graça é uma parede O Senhor não vai nos ver Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar Eu vou-te ter uma parede A minha obra A minha obra A minha obra Pai do que eu estou deixando lá Se a Ti da pension Eu vou falar As notícias Eu vou falar E a gente assinou E a gente assinou As notícias Eu vou falar O Reino dosadores Amém. 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 Da feitiçaria que vão pegar as forças hoje. Tem obras de feitiçaria que foi feita pra pancador das almas. Foi feita pra estudo da morte. Foi feita pra sética patroa. Foi feita pra palmas. Tem obras de feitiçaria que vão ser ferradas hoje aqui. Aleluia, nome a Deus. Olha a barba, calma da serra. Leve a sua perna. Filho, você põe de pé. Você põe de pé e me saiba aqui. Me saiba aqui, vem aqui pra frente. Porque esse é o lugar pra mim, vai se esconder aqui. No lugar de mencionar, vai perto das mencionar. Filho. Eu disse que ele ia falar, continua falando. Quando eu tava sentado, Deus falou, tu vai falar pra ela. Que o chamado dela não morreu. Ela tem capa de cantura. Mas o Senhor tinha que ficar na posição do vaso, viu? Eu quero ouvir uma maldição no meio da tua família. Olha onde eu tô cantando. Porque o Senhor não queria estar passando, por isso que tu tá passando. Mas não quero essa maldição, eu te digo, tu vai cantar. Tu vai cantar em minhas nações. Eu coloco a bombilha dos Estados Unidos da América na tua mão. Eu coloco a bombilha do Porto Bá na tua mão. Eu te digo, eu te digo, que é isso que eu fico, tá? Meu diabo não vai destruindo o teu chamado. É uma feiticeira que tinha tanta inveja de você cantando. Ela fez uma noção. Eu falei, eu vou acabar com a vida dela. Eu vou acabar com a história dela. Mas o Senhor não vai dizer. Eu vou acabar com a história dela. 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 Ela tá pisando e tá quebrando a maldição. Ela tá pisando e a maldição tá sendo quebrada. A serpente que tava querendo destruir. Já tem que a labra sua e a pele. Deixa eu botar na aliança. Eu vi uma aliança. O calabraço da terra é para você Bebe a calabraço, só ele mesmo tem que arer Só ele mesmo tem que arer Bebe a calabraço da terra Eu quero a nova missão Que foi feita Pra te deixar em regressão profunda Por cada maldição Que foi feita Pra destruir tua vida sentimental Por cada maldição De que o coração humano Vai ser uma verdade Eu não sei porquê Eu vi uma aliança e Deus pediu pra mim Casamente Por que eu não vi a aliança Mas tem alguém que ela ama no coração Não tem aliança Mas Deus te fala Que é tão lindo Por que eu não vi o casamento Por que eu não vi a minha família Que eu não vi a minha família Eu não vi a minha família Eu não vi a minha família O Senhor me diz Que eu vou ser missionário Dessa casa das pessoas Missionário de volta Ó Passa no fogo de Deus agora Passa no meu levo Passa no meu levo Espírito de Deus Passa sobre ela agora Passa sobre ela agora Passa sobre ela agora Marlos 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 Passa no meu levo E o que aconteceu é contigo Eu estou sentindo o frango do meu Deus No meu braço Quando eu estou querendo Vamos estar coletando um pinto final na luta hoje Daquilo que está passando E o próximo testemunho vai ser o seu filho No meu braço, no meu braço A orar é Deus mais caro do meu Deus Espírito de Deus Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vai ter aquela letra Espírito Espírito Que desce com o fogo Vem como entender e gosto Vem como entender e gosto Espírito Que desce com o fogo Vem todo o entanto e costinho E este lindo amor E te ousarei Por toda a minha vida Por minha luta eis Amém Deus conhece o teu coração E o teu chamado Dame provável E o Deus em vó Por mais que tu seja novia ou cias Com兩ci Ele dói sofrendo aquilo que a humanidade não é Lights sofreu dentro do teu coração Deus manda dizer que está cobrando uma maldição também Na sua vida E Deus manda dizer Que o meu medo Ele está colocando o tempo final hoje Assim te diz o Senhor Ainda tem que te tocar Para te fazer mal Para te ferir Assim te diz o Senhor Tem um anjo no Senhor contigo E tu não estás sozinha Deus manda dizer Tu vai usar essa menina muito na perna Ela vai cantar na chama de libertação E o anjo passa no meio da família dela hoje Tentando a maldição Estava no teu coração Eu como Eu conheço o teu coração muito mais Muito mais do que qualquer homem eu sei Eu sei que o meu Deus Eu sou meu Deus E os meus tirados Para falar contigo Eu sou contigo Eu vou te proteger 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 É só você que está aqui nesta noite E você tem sonhado com serpente, com cobra Pela madrugada Sai do seu lugar e vem aqui à frente Porque eu quero que essa hora de maldição Você tem sonhado com caixão Pelas madrugadas Sonhado com cobra? Meu Deus Pode ficar aqui Quando a pessoa sonha com cobra é traição Mas Deus vai quebrar alguém em nós Você tem sonhado com caixão Sai do seu lugar e vem aqui E é interessante que é repetidas vezes Você fica sentindo onça de bom Sai do seu lugar e vem aqui Que é um sonho em Deus Está vindo aí Obrigado Se você for dar Sua cabeça está virando assim Está chegando a fraqueza Sai do seu lugar e vem aqui Senão você vai levar para casa Aquilo que você queria que Deus quebrasse Você está sentindo como se fosse um carro Sai do seu lugar e vem aqui Sai do seu lugar e vem aqui Você está de pé Mas as suas pernas estão prendendo assim Está dando vontade de sentar Sai do seu lugar e vem aqui à frente Sai do seu lugar e vem aqui à frente Você está sentindo isso daí É afeto Lá em casa está uma luta terrível Sai do seu lugar e vem aqui à frente Glória a Deus Glória a Deus Tem um homem aqui nesta noite Que você veio aqui Para receber uma benção Porque com uma vida financeira Está Vou falar Está amarrada a sua vida financeira E você sabe que isso daí É a obra de maldição Que alguém fez com a sua vida Porque pagou tudo a seu cérebro Mas amarrou tudo Sua vida financeira Sai do seu lugar e vem aqui Você que veio Tem mais alguém aqui à frente Tem uma pessoa aqui Que você vive sofrendo desmaios Inclusive No lugar de trabalho No ambiente de trabalho Vem cá Sai do seu lugar e vem cá Você que sofre um desmaio Você que cai no chão Ele sofre um desmaio Você que sofre um gostante doido de cabeça Que nem de virona Nem remete nem de copa Sai do seu lugar e vem aqui Você que está com uma alma de câncer Sai do seu lugar e vem aqui Deus que é eterno milagre Hoje em dia Nesta noite Você que tem um caroço na minha garganta Um caroço que é uma parte do seu corpo Sai do seu lugar e vem aqui Você vai receber um milagre Você que está com medo de ficar Seu garoto está caindo excessivamente Excessivamente Sai do seu lugar e vem aqui Você que está vendo um homem Que está a pé preto Capa preta Olhos vermelhos Que ele passa dentro da sua casa Pelas madrugadas Sai do seu lugar e vem aqui Tem uma pessoa A gente está se segurando para não vir Se você não rindo Tu vai cair ali mesmo Porque tem um anjo aqui Esse anjo vai ter nada de mal do céu Tem termórios segurando alguém para não vir Tua esquerda vai tremer Essa é a pergunte da esquerda Irmãos Fique na cabeça Coloca a tua mão direita sobre a cabeça E a outra mão sobre a tua barriga E se tiver alguém hoje aqui Que sem saber comer um alimento oferecido A entidades malignas Essa pessoa vai vulnerar Esse alimento Essa pessoa vai unir Essa pessoa vai pensar Meu Deus Eu sei que os teus anjos estão aqui, Senhor E neste finalzinho de culto Eu peço a ti, meu Deus Liberta para aquele desta vida Que precisa de libertação Meu Deus Essa pessoa está sofrendo com ansiedade Com síndrome do pânico Essa pessoa está sofrendo com ansiedade Com síndrome do pânico Eu quero essa malução agora Toda obra contrária Toda obra de malução Que foi feita com a vida dela Eu quero toda obra de malução agora Cai para a terra agora Toda obra contrária Toda síndrome do pânico Cai para a terra agora No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus Meu Deus Diz que dá o nome dela, Senhor Que é a palavra de malução E liberta ela, Senhor Para que ela possa ser feliz, Pai Meu Deus Quero essa malução agora Em nome do Jesus Em nome do Jesus Em nome do Jesus Em nome do Jesus Toda corrente Seja quebrada agora Toda obra de malução Seja quebrada agora Todo espírito de morte Sai do quarto dela Sai do quarto dela Da capa preta Não adianta resistir Com o que eu estou vendo Tu que tem aparecido para ela Tu que tem falado na mente dela Tu vai ser o quarto da dela hoje A obra de malução Que é quebrada hoje Capa preta Estuda a morte Tu vai sair da família dela Porque tem uma obra de malução Tem uma obra de malução Que vem da nova geração Que é quebrada agora Em nome do Jesus Acorriu de derroca E sobe a família dela agora Em nome do Jesus Eu te dou ele Eu te dou ele Vai ter uma obra de malução Vai ter uma obra de malução Vai ter uma obra de malução Espírito maluco Que quer deixar essa vida louca Espírito maluco Que quer colocar essa vida Só a vida até agora Em nome do Jesus Salve ele Salve ele A família dela Em nome do Jesus Eu te dou a morte Tu não vai matar É hora Tu não vai deixar a outra Essa obra de feitiçaria Que é quebrada agora A obra de feitiçaria Que foi feita Com o rio de cachaça A obra de feitiçaria Que foi feita Com a vela puta Com a vela vermelha Eu tô olhando por ela aqui Mas tem alguém Que tá passando mal Porque Deus tá libertando ela Mas tá libertando mais alguém Agora Coloca a mão na vida dela Pastor E profetiza A alimentação Só a vida dela Não adianta se esconder Tu que coloquei essas cores nela Tu perdeu Tu não vai colocar canção nela Porque essa obra só vai pegar a galera Câncer 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 Queima, 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 queima! E nós, eles falam! Chá, soma! E sua morte! Chá, soma! Seja livre desse lance agora! Seja livre dessa hora de uma missão agora! Seja livre dessa hora de uma arma agora! Queima! Sete vezes mais forte! Queima! Toda hora de uma missão essa jogada pra fora! Toda hora de uma missão essa jogada pra fora! Não joga lá que o espalho foi! Na barriga dela vai te apanhar! Queira que a mulher é! Queira que a mulher é! Queira que a mulher é! No nome de Jesus eu me fortizo! A queda da maldição agora! E tu vai te apanhar! Porque a hora de uma inveja que fez ele agora na sua vida! É pra ti impedir! É pra amarrar com esperança! É pra fazer tu perder tudo! Mas Deus manda dizer que vai fazer essa horária cair hoje! Essa horária cai pra pé na luz! Porque uma mulher não conseguiu te matar! E ela falou! Não vai acabar com a vida financeira dele! Mas Deus quer essa nova saúde! E eu vou te apanhar com a vida! Amém! 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 Que nunca pensou que ia estar passando A perca As percas de poder Não se compara Aquilo que Deus está te dando hoje Deus vai dizer Que essa prova tem um dia E hora marcada para terminar Deus propôs tua fé E te apontou Abra tuas mãos assim Tem uma corda E em cima de um teto de uma casa Se de repente com a nossa Deus está falando Não vai ter suicídio Não vai ter morte Porque corta essa corda O diabo até falou pra você Entra no caminho errado O diabo falou pra ti O diabo te deu escolha Eu tinha que entrar no caminho errado Muitas escolhas Eu vejo alguém te lançando uma proposta E falando Vem que eu te ajudo Só que eu não era de Deus Aí tu bebeu E porque tu bebeu O inimigo ficou tão feliz Que tocou naquele mundo mais ano Só que Deus está falando Só que Deus está falando Minha senhora Vai prestar a salva Eu vou entrar Glória Aleluia Na tua vida Sente legal E vou te anunciar Assim diz o Senhor Aleluia Aleluia Glorificar a palavra do Senhor Nossa Senhora A vitória Em nome de Jesus E Deus vai mostrar Essa testemunha A partir de hoje Deus vai mudar A tua história Eu tinha que falar Algo mais Quando eu coloquei A mão na tua cabeça Deus falou pra mim Que Deus chamava Pra ser pegador Do irmão Eu vou atrás Só que tu está parado Tu está estacionado E Deus quer te usar Deus quer te usar Eu te vejo De terra e gravata Eu estou te vendo Nessa camisa Eu estou te vendo Uma camisa branca Uma gravata vermelha Um pé no peito E Deus está falando assim O diabo Que jogou ele no fundo Do Deus Eu vou entender O que Deus está falando O diabo Que jogou ele no fundo Do Deus Pra ele pensar No suicídio Pra ele pensar Em coxar o dinheiro Eu não sei porquê Mas eu via Uma corda Na Em cima do teto Com a madeira Assim Eu via uma corda E o Senhor Não pensava É porque eu via Essa corda Olha o jeito Eu pensava Por que o Senhor Rebosa uma corda Por que o Senhor Está chorando Perdeu-se na palavra Para o Senhor Você veio a corda E falou Deus Nem for Aos para o Estado Perdeu-se na palavra Eu preciso ouvir Uma resposta Para o Senhor Perdeu-se na palavra Perdeu-se na palavra Perdeu-se na palavra Essa chave Essa chave aqui Eu não sei o que é Ela segura na tua mão Simbolizando a chave Da tua empresa A chave do teu sonho A chave do teu sonho E Deus Transforma essa chave Na tua mão Em vitória Deus tem você na posição De vaso Que ele te chama Passeio Deus está tirando daqui Todo pensamento contrário E Deus está tirando daqui A tua dúvida Deus está tirando daqui Deus está tirando daqui Deus está tirando daqui Deus já falou isso com você Deus já falou Obrigado. 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 Aleluia. Meus irmãos, as horas já foram. Aleluia. As horas já se foram. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão para o céu. Não de restante. Amém. Amém. Diga bem alto. Amorá é caro. Amorá é caro. Amorá é caro. É bom e digite. Amém. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, Pastor Lúcia, Deus abençoe grandemente por ter convidado esta oportunidade e Deus continuou. Amém. 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 Amém.